O que é o goleiro? A bola em direção, pelo menos mais rápido que no primeiro tempo foi Sai tocando a equipe do Taquaritinga 0x0, você vai conferindo aqui conosco Avança a equipe de Taquaritinga com o Terro, ele faz a proteção, solta para Guim Guim domina, ele vira o jogo na entrada ali da grande área A zaga atleticana protegendo o árbitro, marca a falta Falta Ele marca o que? Pênalti Ele marca a penalidade máxima contra o Linense Marcado pelo árbitro, 10 e 30 Autorizou, vai correr para a bola o jogador Theo Autorizou o árbitro, correu o Theo, tocou e o gol Gol Theo Aos 10 e 30 do segundo tempo O S encaminhar Para a bola o gol Atleta 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 Obrigado.